Novembro Azul, um mês dedicado a todos os homens. Sabia que um em cada nove homens será diagnosticado com câncer de próstata? Com prevenção e conscientização, muitos casos podem ser evitados. Escolha uma alimentação balanceada. Fique atento aos sintomas. A identificação precoce faz toda a diferença. Não existe uma forma de prevenção específica, mas ter atenção à sua saúde é um passo importante. Consulte seu médico regularmente. Uma campanha, Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Obrigado.